O que faz do nosso Deus um Deus tão glorioso e tão poderoso e digno de honra? A Bíblia apresenta-nos dois motivos, mas no vídeo de hoje eu vou falar apenas a primeira razão. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Se pararmos para pensar um pouco na criação do Senhor, teremos que reconhecer o Deus perfeito e a mente maravilhosa por trás de tudo. Até mesmo os cientistas não cristãos concordam na existência de uma mente que juntou e equilibrou todas as forças regentes da natureza, da maneira como elas aparecem. Vivemos num mundo coordenado por um Deus que não apenas nos criou, mas também que nos sustenta. Por isso, somos desafiados a honrar esse Deus. Pare e olhe a natureza vendo quão complexo é o sistema em que vivemos. Ele mantém com beleza e perfeição coisas tão grandes e tão pequenas, o micro e o macro universo equilibrados. Podemos reconhecer, através da observação dos céus, quão sábio, criativo, poderoso e bondoso é o nosso Deus. Então, nesse vídeo nós falamos apenas da primeira razão. Eu quero pedir para você que compartilhe, coloque um comentário, seja um seguidor nosso, para você acompanhar a segunda razão por que o adorarmos. No próximo vídeo nós vamos estar mostrando para você a segunda razão. Então, enquanto não chega o segundo vídeo, vamos adorar juntos e declarar que Ele é poderoso. Aleluia! 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 Tchau, tchau